É o vulcão de Etna, em cima de Catania. Boa tarde, agora chegando em Catania, é a segunda maior cidade da Cicília, da Ilha Cicília, sul da Itália. Que é a Via Etna, eu chamo a Via Etna porque de frente tem o vulcão, o vulcão Etna, um dos maiores vulcões da Europa. Hoje acho que o tempo não é tão bom, talvez não dá pra ver muito direito. Agora é o outro lado da Via Etna, hoje é domingo, tarde e noite. É o redor dessa via, dessa rua né, tem muitas lojas comerciais, restaurantes. Agora no final da Via Etna vai encontrar a Piazza della Università, que é a Universidade do Estado Alto aqui. Agora aqui, a gente chegando na Basílica de Santa Ágata, bem no centro da cidade. Aqui, e aqui é uma piazza né. E olha ali aqui. Aqui é perto da Basílica de Santa Ágata, à noite. E as músicas, tem bastante turistas passando. Bom dia! Mais um dia em Cantania. Hoje a gente está na Basílica de Santa Ágata de novo, ontem à noite né. Então é um pouco diferente a vista. Aqui é a fonte famosa, a fonte de elefante. Eu nunca vi a fonte de elefante aqui, é um pouco interessante né. E essa aí, uma cidade bem turista também. Hoje segunda-feira. E a gente vai subir em cima dessa Basílica. Pra dar uma vista de cidade. E também, vamos ver se a gente consegue ver o vulcão Etna né. Vamos lá! Dentro da Basílica Santa Ágata. Uma árvore bonita, a cor. Agora, vamos comprar um bilhete. E aqui é uma terraza. Ainda não é de cima ainda. Essa igreja é estilo barroco né. É muito lindo. Porque em terraza, já dá pra ver um pouquinho o vulcão Etna né. Hoje o tempo parece que não é muito bom. Mas é... Também é cidade. Vamos subir. Agora subiu... Essa torre última. E agora tem uma vista panorâmica de Catania. Com vulcão Etna. E esse lado dá pra ver até mar né. É forte aqui. Muito lindo. E esse é o outro ângulo da cidade né. De cima. A cidade é bem grande de Catania né. Mas... Nem tem meio milhão de habitantes. Mas a extensão da cidade é grande. Aqui embaixo já é uma praça principal né. Que tem aquela fontana de elefante. Que tem aquela fontana de elefante. E esse é o outro lado. E é... E é... Vendo o mar né. O porto. Como aqui é a segunda maior cidade da Sicilia. É um grande porto. Aqui é o porto de Catania. E você vê... Tem vários cruzeiros chegando né. Esse porto é... Tem... Bastante barcos chegando e saindo todo dia. E tem muitos... Barcos vai para a África. Vai para vários países vizinhos. Inclusive os outros portos da Itália né. É isso. É uma pena que... Não conseguimos ver muito nítido né. O vulcão. Porque tem dias... Você consegue ver melhor até lava. E fumaça né. Porque é um vulcão ativo. E é um dos maiores vulcões na Europa. Mas mesmo assim a gente consegue ver um pouco. Aqui é o Teatro Romano. Construído em 300 a.C. Situado no centro do Catania. Você consegue ver... É que a única diferença dos... Teatros humanos com outra parte da Itália. É que aqui... O material é usando... Aquela lava né. De vulcão. Então tudo fica com cor preta. Aqui é o Monastero. Aqui nessa avenida tem várias igrejas antigas né. Do século XVIII. Tipo esse aqui que se chama Igreja de San Benedetto. Aqui. Aqui. Entrando mais algumas ruas em centro histórico. De Catania. Bem urbanizados. Alguns... Edifícios né. Aqui chegando o castelo. Castelo Ursino. Cidade de Catania. Aqui ela é uma fortificação da cidade. Aqui é o outro ângulo do castelo. É bem bonito. Dentro é um museu cívico né. Tem alguma exibição de arte antiga e moderna. Então a gente não decide de entrar. Mas fora é bem bonito. E ao redor é um palácio né. Tem um parquezinho. Tem os árvores. Aí sim. Agora chegamos em... Palácio di Biscali. Que é conhecido no século XVII né. Por Reia, Carlos... E a gente vai entrar agora. Como que é? Ah... Aqui é o... Interior do palácio. O Catania antiga. Em pintura. Tem o vulcão né. No fundo. Agora é o interior do palácio. Aqui é o estilo rococo né. Do século XVII. Tem bastante pinturas. Na fora são as esculturas. São bem vividas né. Aqui são os parques principais. Você não vovendo vulcão né. Aqui é o quarto. A cor do chão. Lá são... A pintura são... Tem muita cor né. Muito bonita. Estilo Lococo é assim, gosta de cor pastéis e é muito extravagante. Os gatos de Itália dele, né? Infelizmente, aqui são os vasos asiáticos, mas os vasos chineses, naquela época, cerâmica A gente vai achar esse tipo de coisas no palácio, né? Então, esse é o Palácio Biscali. Na verdade, é uma família loyal, né? Do local Sicilia, a família dele construíram esse palácio no final de 1600. O Palácio Biscali é o Palácio Biscali, né? 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 O Palácio Biscali é o Palácio Biscali. O Palácio Biscali é o Palácio Biscali.